Um estudo realizado pela organização Repórteres Sem Fronteiras aponta o risco que mulheres jornalistas pelo mundo sofrem no dia a dia da profissão. O Brasil, infelizmente, está entre os países onde esse perigo é alto. Foram entrevistados jornalistas de 112 países ao redor do mundo. Desses locais, 40 foram classificados como perigosos ou muito perigosos para mulheres que exercem a profissão. E nesta triste lista também está o Brasil. Sites, redes sociais e outros ambientes virtuais lideram o ranking de contextos mais hostis para as profissionais. Praticamente três quartos dos jornalistas disseram que a internet é o lugar mais perigoso para a mulher na profissão. Patrícia Campos Melo sabe bem o que é lidar com isso. Após publicar matéria sobre o uso irregular de disparos em massa de mensagens com financiamento não declarado à justiça eleitoral pelas campanhas presidenciais de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, a jornalista sofreu ataques e ameaças físicas de apoiadores da chapa vencedora, do próprio presidente da república e dos filhos dele. E logo depois que eu comecei a publicar essas matérias, começou uma onda de ataque, de tentativa de assassinato de reputação pela internet, pelo telefone, pessoalmente. E aí basicamente minha vida virou um inferno. Por incrível que pareça, as redações vêm logo em seguida na lista de ambientes mais tóxicos para as jornalistas. Assédio moral, sexual e outros tipos de violência cometidas por chefes são as maiores queixas das profissionais sobre os locais onde trabalham. O problema se agrava pela falta de punição. Segundo o relatório, 61% dos casos denunciados não resultaram em nada. E só um de cada 10 agressores foi demitido. Dentro das próprias redações, tem muito a fazer, também trabalho de pedagogia, de formação, sobre a importância de ter uma igualdade de tratamento a todos os níveis, dos salários, do tratamento, etc, etc. Cerca de metade das entrevistadas relataram a autocensura nos ambientes de trabalho. Outras, 21%, pediram para mudar de área. E para enfrentar o problema, além do acolhimento, é necessária conscientização e, mais ainda, assumir responsabilidades. As plataformas de internet têm que ser mais atuantes para evitar esse tipo de campanha de difamação, seja com mulheres, seja com homens. Mas, obviamente, isso é muito mais comum com mulheres, contra mulheres, e contra mulheres negras é ainda mais comum.